E hoje é dia de limpar a piscina, olha a sujeira que tá, tá uma crosta enorme no fundo. A gente jogou essa semana o produto, né, aquele sulfato, como que é sulfato de? Sulfato de barrilha e barrilha. Barrilha, né? O sulfato ele decanta, a barrilha dá o estupiadão, se for invertido, mas é isso aí, senhora. E daí a sujeira, ela tava toda aqui na superfície, então ela desceu, agora a gente tem que fazer, tem que aspirar o fundo, né? Mas dá um trabalhinho, porque tá bastante sujeira. E tem que ser bem devagarzinho, porque senão espalha toda a sujeira do fundo. É. Aqui, e tem lá na prainha também um pouco, ó. O pessoal tá aqui hoje instalando ali as sapatas das bancadas, né, que faltava, depois eu vou mostrar pra vocês como que tá ficando lá. E o retoque da pintura também. E o retoque da pintura também em paralelo. Então tá esses dois profissionais aqui hoje pra finalizar essa parte e a casa ficar tudo prontinha. Aqui a primeira suíte, a gente já começou a envelopar aqui os móveis, né, pra não ter perigo de sujar. Tá? Tem alguns retoques mínimos aqui na parede. Aqui o espelhão da suíte 1. Aqui o banheiro, tá aberto, mas não vai ter retoque nenhum. E aqui o corretor, que é um dos maiores retoques que vai ter que fazer aqui nessa parede toda. Lateral que sujou bem ela. Então vai ter que pintar ela inteirinha. Então a gente já envelopou todo o chão com a lona preta, pra não sujar mais nada. E a suíte 2 aqui também já tá com a lona. Tudo bonitinho no chão aqui, onde vai ter o retoque. E ali tem nessa parede e nessa aqui da cabeceira. Aqui também na suíte master, a gente já colocou as lonas no chão. Aqui também, esse cantinho aqui, colocamos a fita pra não ter perigo de sujar o painel. Aqui em todo o corredor também, porque essa parede é uma outra parede que vai ser inteirinha pintada, né? Porque ela tá bem suja, tem algumas quinas aqui, ó. Tanto aqui como ali também, nessa parte de cima. Aqui a cabeceira também inteirinha forrada, porque nessa parede tem um retoque ali, tá vendo? Tem algumas manchas. E aqui também, nessa parte que teve, quebrou algumas quinas aqui em cima. Então é basicamente isso. Mas onde a gente vai ter que fazer a pintura aqui, a gente coloca essa lona aí pra proteger tanto o piso como também o móvel. E a piscina ficou limpinha. Agora sim. Dá até gosto. Tava super verde, né? Agora dá pra enxergar até o fundo aí da piscina. Tá bem clarinho. Agora tem que ir mantendo com o cloro pra não ter esse risco de sujar de novo. Porque depois pra limpar dá um trabalho danado. Aqui eles já finalizaram a instalação das sapatas, né? Que a gente fala que é essa parte aqui que fica embaixo do móvel. Então a gente, a princípio a gente tinha instalado somente as bancadas. Depois a gente veio com os móveis, né? Então quando coloca os móveis tem que ter essa proteção aqui embaixo, esse acabamento. Pra não... Pra ficar mais prático pra limpeza. E também ficar com um acabamento melhor, um visual mais bonito. Então aqui nessa parte da pia. A gente tá com a sapata da mesma cor no São Gabriel da bancada. E aqui também onde tem a dispensa. A gente fez esse acabamento. Nessas áreas aqui, tanto da bancada, embaixo de bancada, como aqui nessa parte da dispensa. O recuo ele fica com 6... Com 7 a 8 centímetros. Pra na hora que a gente vier aqui na pia a gente conseguir não atrapalhar, né? O encaixe aqui dos pés. Então normalmente é de 7 a 8 centímetros. Vai depender aí da medida da largura da bancada. E quando é lateral assim de móvel, por exemplo aqui, que é onde a gente vai ter a geladeira, a gente deixa um pouco menor. Porque não vai ter o encaixe dos pés. Vai ser só pra acabamento mesmo. Então daí ele ficou aqui nas laterais com 3 centímetros de recuo somente. E a altura aqui das sapatas tá dando 15 centímetros de todas as bancadas. Então ela fica a 15 centímetros do chão. Então aqui a gente fez em toda a área aqui, a parte de baixo da bancada da pia, da cozinha. Então ficou um acabamento bem legal. E aqui também na área onde vai as banquetas, né? Então essa parte aqui de baixo, a gente fez esse mesmo fechamento. Aqui a mesma ideia, como não é uma bancada que a gente vai utilizar aqui e vai ficar com os pés embaixo, vai ser só uma bancada seca pra uso de banquetas mesmo. Então o acabamento pode ser mais rente ao móvel. Então aqui também a gente deixou com 3 centímetros de recuo ali do móvel. E também a altura dos 15 centímetros. Então ficou um acabamento bem bonito. Aqui pra vocês terem uma ideia do uso, né? Da bancada e do recuo da sapata, né? Da sapata. Então aqui como eu comentei, quando é bancada pra uso assim, que a gente tem que encostar na bancada com uma pia ou algo do tipo, sempre tem que ter o recuo de 7 a 8 centímetros, dependendo da largura da bancada. Até 10 centímetros dá certo. Porque na hora que a gente coloca os pés aqui, não atrapalha, né? Então a gente tem esse recuo pra o encaixe dos pés. Agora, imagine se a gente tem essa sapata rente, no mesmo alinhamento aqui do móvel ou da bancada. Então toda vez que a gente for utilizar, a gente vai chutar essa parte de baixo. Então essa sapata, ela tem duas funções. Uma função seria pra acabamento, né? Pra questão da praticidade, pra não precisar ficar enfiando o rodo, limpando por baixo da pia, né? Do móvel que acaba atrapalhando. E também pela questão do uso aqui, né? Do dia a dia. É. Então tem vários motivos pra gente fazer esse acabamento na parte de baixo. Daí vai depender, essa questão dos recursos, vai depender muito de cada uso. Que nem eu comentei nas laterais ali. Principalmente na lateral que eu me paro da geladeira. Que não precisa, não vai ter, não vai ser esse uso aqui, né? Que vai ser o encaixe somente da geladeira. Então a gente só usou essa pedra pra fechamento. Então não há necessidade de deixar uns 10 centímetros. A gente deixa um pouco menos. Deixa aí uns 3 centímetros só pra fazer um acabamentinho mesmo. na lateral. É, fica legal. Não chuta mesmo. Tá bem... Vem com espaço legal. É. E ali o acabamento ele faz todo com o pêlco preto, né? É. Ainda tá secando. É. Depois a gente só tem que fazer a limpeza final mesmo aqui. Embaixo pra... Ainda dá uma borradinha, né? E uma sujeirinha ou outra. O cara não teve tanto cuidado além da limpeza, mas depois a gente... A gente finaliza. O importante é que vedou. Depois é só passar o tínero, porque ele é um PU a base de solvente. E aí acaba dando uma manchada. É difícil, né? De limpar. É mais difícil tirar de limpar também. Uhum. E é isso. Agora não tem mais nada pra fazer. Acho que eu mostrei até já o espelho do lavabo. Limpei aqui a casa de máquinas também. O filtro da bomba. Esse filtro da bomba ali tava sujo, ó. Deu uma limpeza... Fiz uma limpeza nele, tirei a sujeira. Com isso sai a água ali de dentro, né? Vazou pro fundo ali. A piscina ainda era tão um pouco... Era tão um pouco mais... Turva, né? Turva a água, mas vai abaixar mais a sujeira do que tá aí. Abaixa mais um pouco. Mas o que tava antes melhorou muito, né? É. Ela fica bem suja. Nossa. Mesmo é bastante... É limbo que fala, né? Aquele verde. É limbo, né? A verde, né? Mais esverdeado, grudado, né? Na parede. Depois eu vou passar o escovão. Deixar aqui os itens do aspirador secando pra escorrer toda a água também. A gente vai clareando o próprio... O frutuador que tá com a pastilha de cloro. Vai deixando a água mais clarinha também ao passar do tempo. Vai completando mais um pouquinho da água ali. E boa. A piscina fica limpa. A gente vai retocar esse cimento queimado também, porque aqui bate muito sol, né? O projeto arquitetônico aqui ficou na questão do sol, né? Pra gente não aproveitar, né? Foi o que a Amanda falou já nos outros vídeos anteriores aí. E a piscina tem praticamente um sol quase que o dia inteiro, né? Agora é meio dia e meio. É. Desde as... O sol vem em cima. É. Você vê que o sol já tava faz um tempinho aí já. Faz tempo, é. E agora ele vai nessa posição aqui, ele vai até três e pouquinho. Até quase quatro horas. Pegando sol na área de lazer aqui inteira. E aí com isso pega sol ali no cimento queimado, né? Diferente da pintura externa aqui que a gente fez toda com a linha sol e chuva. Por isso, ó. Como que tá um ano a casa aqui e a pintura está intacta. Não tem nada desbotado, nada. Só o cimento queimado. Então a gente vai aproveitar e vai fazer. Aqui embaixo tem a marca das goteiras da Platibanda. Então pinga ali. Por ter esse recuo, né? Ele vem, avança pra frente o banheiro. Ah, vamos fazer. De novinho, né? É, aproveitar. Fica tudo zerado. Vai fazer os retóculos e vai ficar tudo novinho. De novo. É. Agora a casa tá nos últimos finalmentes aí pra gente fazer a limpeza final e deixar ela fechadinha aí pra não sujar mais. A gente faz um tour aí mostrando todos os detalhes pra vocês. Tchau, tchau.